Pessoal, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês para fazer um vídeo bem rapidinho só para mostrar a minha 34ª platina, sim, que é do jogo Dying Reborn, como vocês estão vendo aqui eu concluí essa platina no dia 19 de dezembro do ano passado, então está aqui, vídeo bem rapidinho por que não tem vídeo? Como normalmente eu tenho de todas as outras platinas porque simplesmente eu fiz uma cagada e esqueci de gravar, eu fui empolgado com o jogo, o jogo é bem legal é bem misterioso e tal, eu gostei do jogo, a platina como vocês podem ver é bem fácil, 37% e eu simplesmente esqueci de gravar, foi só isso e aí eu pensei assim, bom, eu vou pegar a gravação do próprio Playstation, só que a gravação do Playstation não mostra a platina pipocando, nenhuma gravação do Playstation mostra nenhum troféu pipocando por isso que eu falei, deixa para lá, eu mostro depois um videozinho curto, só mostrando aqui olha lá, The Reincarnation of a Sinner, tá bom? então está aí minha 34ª platina para mostrar para vocês, ok? então pessoal, obrigado por ter assistido de verdade, se gostou não esquece de curtir mas principalmente se inscrever no canal, isso é o que eu peço sempre, beleza? então a gente se vê no próximo, valeu demais como sempre e falou! e aí